Tch, 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 t e vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando Brabona na pica Da Fumo Baseado pra ela entrar no clima Novinha faz o trenzinho, tapar pra na bunda, buceta nos chão tape na bunda, você ta no chão A barabunda, você não sabe Vai desceu, vai desceu, vai desceu, vai desceu, vai desceu Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando Vai sentando, vai sentando, vai sentando Brabona, na pica, atilizando Vai menino Vai perto do papai da mamãe Ela fica igual santinha Tem que ver o que ela faz Quando ela tá com as amigas desgraçadas Se revela, fica igual uma carpetinha Ela vai, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai sentando Brabona, na pica, atilizando Vai menino Ela vai sentando, vai sentando, vai sentando Vai sentando, vai sentando, vai sentando Brabona, na pica, atilizando Vai menino E dá fumo baseado pra ela entrar no clima Ai que coisa louca Novinha faz o trenzinho Tapa na bunda, tapa na bunda, você tá no chão Tapa na bunda, você tá no chão Tapa na bunda, você tá no chão Vai desceu, vai desceu, vai desceu Vai sentando, vai sentando Vai sentando, vai sentando Brabona, na pica, atilizando Vai menino Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado PURPORMASSA Obrigado.